Olá pessoal, bom, estou aqui agora eu de novo fazendo um teste de iluminação noturno aonde eu estou fazendo essa iluminação com luz de interior, com equilíbrio de branco de interior porém agora eu estou com a iluminação de dois CN160 ou seja, é sem difusores, isso vai deixar a minha pele clarinha ou vai deixar tudo muito azul o que eu espero que não aconteça, correto? mas eu acredito que essa iluminação é muito boa, o CN160 responde muito bem porém ele tem um aspecto azulado uma luz azulada e vejamos como é que eu vou ficar com esse aspecto o próximo teste que eu vou fazer vai ser o CN160 utilizando-se dois filtros que eu vou colocar os filtros agora o que eu vou colocar Bom galera Agora sim Eu estou utilizando-me De dois filtros difusores Pois bem Para que eu possa fazer vídeos noturnos E utilizando-me de uma luz Que não fique muito desconcentrada Eu posso utilizar-me Como eu disse De dois filtros difusores Aí sim Eu estaria fazendo Esses testes para verificar Como é que pode ficar A iluminação Se ela não vai ficar muito forte É uma das minhas preocupações Que ela fique muito azul Por isso eu vou testar agora Com filtro laranja E ver como é que vai ficar Essa iluminação Correto? Dois CN160 Com filtros difusores Na potência máxima Correto? É assim que eu estou fazendo agora E aí E aí E aí E aí E aí Bom, galera Agora eu estou utilizando-me de dois filtros difusores laranja Ah, que bonitinho, hein? A minha luz já é alaranjada E eu estou utilizando-me de dois filtros laranjas que vão iluminar-me com luz alaranjada Como será que eu vou ficar? Isso é muito interessante Porque esses filtros laranjas, eles me proporcionam Espere só um pouquinho Me proporcionam uma iluminação mais adequada de acordo com o que eu estava É... Tentando fazer, correto Mas mesmo assim eu estarei iluminado Acredito que é uma iluminação que me torna um pouco mais vermelhinho Mas mesmo assim eu continuo bem iluminado Continuo com uma iluminação ótima Bem... Bem centrado e tudo mais Bom, está aí Iluminação laranja Pode ser ótimo para que eu possa fazer vídeos Vamos ver se a iluminação fica boa Agora eu vou desligar os iluminadores Voltei à iluminação normal Para vocês verem como está acontecendo Agora a iluminação normal Que fica pessimamente ruim Correto? Então é isso Obrigado